Olá, irmãos e irmãs! Hoje é terça-feira e é uma alegria poder chegar novamente ao seu encontro, à sua casa, até o seu coração, levando a Palavra de Deus. Hoje, de uma maneira especial, lembrando e celebrando este gesto tão bonito reconhecido de Nossa Senhora, Nossa Senhora que é Rainha do céu e da terra, Nossa Senhora que é a Rainha da nossa vida, que ela nos cuide, nos proteja e assim nos mantenha perto do seu Filho Jesus. Obrigado a você que nos acompanha através da TV Evangelizar, você que nos acompanha pelos demais meios de comunicação, Facebook, YouTube, WhatsApp, você que recebe a Palavra, que compartilha, que leva a Palavra a tantos e tantos corações. Muito obrigado! E obrigado por estar abrindo as portas da sua vida para acolher a Palavra. Isso é o mais importante, quando nós nos dispomos a ouvir a Palavra e fazer com que essa Palavra se torne vida na nossa vida. Pegue a sua Bíblia, vamos meditar a Palavra de hoje, que é retirada do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 26 ao 38. O texto diz assim, O que significaria semelhante saudação? O anjo disse-lhe, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo, o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice. E já está no sexto mês aquela que é tida por estéreo. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, diante deste texto tão conhecido, da anunciação do anjo a Maria, nós vemos que também devemos abrir nosso coração para a ação de Deus. Deus nunca nos deixa sós. Deus sempre está ao nosso lado. Passamos por alguns tormentos, algumas perturbações, assim como Nossa Senhora diante deste desafio. O anjo que vai ao encontro de Maria. O anjo que é o mensageiro da palavra de Deus. Que leva o recado de Deus até o coração das pessoas. Quem sabe hoje nós devemos também abrir o nosso coração para acolher essa palavra. Que nós possamos também receber as graças que Deus tem a derramar sobre nós hoje. Por meio da palavra de uma pessoa querida. Por uma manifestação de Deus na nossa vida. Por um sinal. Quando nós também nos tornamos um anjo na vida do outro. Levando a palavra de Deus. Anjo é aquele que leva a palavra de Deus até o coração da pessoa. Assim como estes enviados de Deus para vir até nós, trazer a sua mensagem. Nós devemos olhar para Maria. E ao mesmo tempo saudá-la como o anjo a saudou. Tantas vezes rezamos. Ave cheia de graça. O Senhor é contigo. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Que nós possamos rezar muito. E pedir que Nossa Senhora interceda por nós. Veja que Maria embora tenha sido esta escolhida de Deus. Ela também ficou perturbada com este gesto, com esta ação. Pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. Quantas vezes também nós nos colocamos a pensar sobre a vontade de Deus em nossa vida? Será que é isso mesmo o sonho? Será que é isso mesmo que nós queremos? Deus tem um sonho reservado para cada um de nós. Nós abrimos o nosso coração para revelar na nossa vida o sonho de Deus. Por isso nós também devemos sonhar o sonho de Deus para a nossa vida. Mas para isso nós precisamos nos colocar na sua presença. Não ter medo de nos dirigir a Deus e dizer para Ele, Senhor, eu não sei porque isso está acontecendo na minha vida. Só sei que está. Mas também tenho a certeza que Tu estás ao meu lado. Coloque-se nessa atitude confiante diante de Deus. Está triste? Está angustiado? Perturbou-se por alguma situação? Coloque-se diante de Deus assim como Nossa Senhora. Se coloque muitas vezes a pensar, por que será que aconteceu isso comigo? Por que está acontecendo isso na minha casa? Você que está passando por um momento difícil, não tenha medo. Você encontrou também graça diante de Deus. Deus tem a graça para derramar sobre ti. A graça da cura, a graça da libertação, a graça do reencontro, a graça de realizar o seu sonho. Não tenhais medo. Quem sabe essa seja a palavra-chave do entendimento desse texto. Porque muitas vezes nos perturbamos e ficamos com medo. Porque tudo aquilo que vem como novidade na nossa vida, parece que nos desestrutura um pouco. Parece que ficamos sem chão e não sabemos mais onde estamos pisando. E aí vem a voz de Deus que diz, não tenhas medo. Não tenhas medo. Maria que confia no Senhor. Maria que dialoga com o anjo. E assim, ela consegue fazer esse discernimento e ao final pode dizer, eis aqui, a serva do Senhor. Que Deus possa lhe abençoar nesse dia, tocar no seu coração e derramar sobre você, sobre a sua família, a graça que você está precisando, necessitando nesse dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus, Senhor Poderoso, por intercessão de nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, abençoe a cada um de vós, as vossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. E até o próximo programa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto